Deixa eu mostrar uma outra história, reportagem que acaba de chegar, mistério envolvendo o desaparecimento de um jovem que já foi encontrado. Eu vou explicar o porquê do mistério. Lucas Roberto, de 27 anos, estava em uma praça com amigos. Depois de algum tempo, ele pediu um carro por aplicativo para um amigo e continuou no local. Mas Lucas nunca chegou em casa, ele desapareceu. No dia seguinte, uma vendedora ambulante que estava seguindo para o trabalho começou a ouvir os gemidos vindos de dentro de um córrego. Era o Lucas, pedindo ajuda. O jovem estava bastante ferido e foi levado às pressas para o hospital. Lucas passa por cirurgia, mas o estado de saúde dele é considerado grave. Ele está em coma. O que aconteceu com este jovem? Foi um acidente? Uma tentativa de assassinato? Ele não consegue dizer o que aconteceu. A polícia já tem uma linha de investigação. A praça, no centro de Franco da Rocha, é um ponto de encontro de jovens. O Lucas, de 27 anos, veio para cá com um amigo na noite do dia 13 e ficou aqui depois que esse amigo foi embora. Essa praça é um ponto de encontro, acaba sendo um lazer, onde no final de semana todo mundo vem aqui se divertir, beber, conversar. Ele chamou o Uber para o amigo porque o amigo estava muito embriagado já e ele ficou bebendo sozinho. Nas horas que se seguiram, ninguém sabe o que aconteceu. Lucas foi encontrado na margem de um córrego, a cerca de 500 metros da praça. O dia estava amanhecendo, quando uma vendedora ambulante ouviu gemidos. Ela viu o rapaz caído aqui e com várias marcas de agressão no corpo e na cabeça. Ele foi encontrado desmaiado e encolhido, todo úmido, no córrego, no Rio de Franco da Rocha. Então, muito machucado. Muito machucado, principalmente na cabeça, porque estava muito inchado. Lucas foi levado às pressas a uma UBS. Como o caso era grave, foi transferido ao hospital e passou por cirurgia. O quadro ainda é grave. Ele está em coma. A forma que Lucas foi encontrado praticamente afasta a possibilidade de um acidente. Ele estava sem as roupas e com parte da cabeça raspada. Na delegacia, o caso foi registrado como lesão corporal. Mas a família não tem dúvidas de que ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. E o motivo dos ataques seria a condição sexual dele. Eu retiro toda a possibilidade dele ter bebido e caído, batido a cabeça. Ele foi agredido? Foi realmente agredido, vítima de homofobia. Você teve apoio da polícia? A polícia está empenhada em resolver? Até o momento eu não vi muita coisa, mas eu procuro mais informações. Eu quero que cheguem informações. E o que a gente mais quer é as câmeras, saber o que aconteceu realmente com ele. Quais câmeras? As câmeras de vigilância. Defende o comércio, da cidade. Lucas está desempregado. O último trabalho dele foi como auxiliar de logística. Como pode fazer isso com uma pessoa, uma pessoa boa, amada por todos, a família ama, ninguém nega, sabe? É muito doloroso. E eu quero justiça, eu quero saber quem foi.